Agora, no Bom Dia Litoral, temos então a participação da Bruna Letícia, é isso? Vai trazer informações sobre gripe aviária, Bruninha, que vai aparecer então aqui no video wall da TVCI e vai trazer essa informação que é muito importante para o público de casa. Temos então casos de gripe aviária aqui no estado do Paraná, né Bruninha? Muito bom dia, seja bem-vinda, uma ótima semana de trabalho para você e equipe. Infelizmente, PR, mais um caso e confirmado aqui no litoral do Paraná. Muito bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham nesta segunda-feira. O Paraná confirmou, portanto, o segundo caso de gripe aviária do ano, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. O diagnóstico foi emitido no sábado, dia 24, e confirmado, divulgado, na verdade, portanto, neste domingo. Assim como no primeiro caso, confirmado sexta-feira, dia 23, a doença foi detectada em uma ave silvestre da espécie 30 Reis Real. O primeiro caso foi em Antonina e o segundo em Pontal do Paraná, ambas cidades aqui do litoral do estado. De acordo com o MAPA, um caso está em investigação também na Ilha do Mel, aqui na cidade de Paranaguá. A mesma espécie é o vetor suspeito. De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, da PAR, as medidas de vigilância já estão em andamento. Quando o primeiro caso da doença foi confirmado, a agência disse que a doença não comprometia a condição sanitária do Paraná e do Brasil. Por isso, não deveriam haver restrições ao comércio, portanto, internacional de produtos avícolas paranaenses como consequência da notificação. Até o momento, não houve registro da doença em frangos do Brasil. Segundo o MAPA, o Brasil tem 48 casos confirmados da doença, todos em aves silvestres. Desde maio, o país está em estado de emergência zoossanitária por conta dos novos casos e a medida é válida por seis meses. Conforme a da PAR, a gripe viária, importante essa informação que a gente passa aqui para vocês também, é uma doença viral altamente contagiosa que afeta aves domésticas, tanto aves domésticas e também aves silvestres. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença pode ser transmitida para os seres humanos, portanto, mas os casos são raros. Quando ocorre, entretanto, a taxa de mortalidade é muito alta, veja, por volta de 52%. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, de 2003 a abril de 2023, 874 pessoas foram infectadas com H5N1 no mundo. Metade delas, 458 pessoas, infelizmente perderam a vida. Pierre. Muito obrigado pela informação, Bruninha. Olha, vale reforçar que você deve adotar todos os cuidados, como, por exemplo, evitar contato com aves silvestres, tá?